Moremos. Querido Deus, amado Pai, obrigada por estarmos reunidos aqui no Santo Sábado. Peço que o seu Santo Espírito esteja nessa reunião, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas, e que os meus irmãos consigam compreender o assunto que vai ser abordado agora. É que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado de Jesus. Amém. Esse estudo, enfim, eu já falei dele no ano passado, ele é um estudo do Ancião Páboa. Eu não me lembro exatamente quando é, mas eu mesma falei ele em maio, então ou foi em maio ou foi antes disso. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre... Por que a gente tem falado tanto sobre os assuntos externos, sobre política, por que a gente está lidando, tendo que se enterar muito mais disso hoje? E para a gente poder abordar isso, a gente vai começar falando... A gente vai fazer uma comparação aí entre as mensagens lá do Tempo Milherita e do Nosso Tempo, né? Quando a gente vai lá para a história de Miller, a nossa história alfa, a gente olha e... Quando a gente olha nas cartas de Snow, a gente vê algumas doutrinas que eram os fundamentos daquela mensagem, daquele tempo. Como os seus mil anos, que tinha a ideia de que a semana ali da criação representava os sete milênios e o sétimo sendo um paralelo ali com o sábado e que ia começar em 1844. Tinha o 2520, ali do Tempo dos Gentios, que tinha uma ideia de que o povo de Deus foi espalhado por 2520 anos e isso também terminaria lá em 1844 com a segunda vinda. Os 2300 anos do santuário purificado que seria também em 1844. Os 490 anos que é o cálculo ali que clarificou a cronologia ali da última semana, né? E com isso a gente tem aquele cálculo lá dos 1810 anos que restam e a gente, no final dos contos, também chega lá em 1844. Também tem os tipos, né? Como, por exemplo, o próprio dia da expiação sendo o 22 de outubro. A gente viu que os dias, os tipos ali da história de Jesus foram e aconteceram na história milerita. E... na história milerita seriam esses cinco tópicos, né? Na... na nossa história dos 144 mil, né? A gente também tem mensagens que são a base de tudo que a gente está desenrolando até hoje. Fátima, né? Com a linha da interpretação lá do Rio do Norte. Atos 27. Atos 27 com a linha das duas instituições, né? Dos Estados Unidos e da igreja. Pirro, com as guerras píclicas ali. As guerras dos diálogos também. A Segunda Guerra Mundial. E a gente... A gente tem esses cinco tópicos, mas em anexo, vamos dizer assim, em conexão com essas mensagens do Flamor da Meia-Noite, a gente também tem o quê? Guerra de Informação, o Meio do Caminho, que é no 2014. Aquele período lá que a irmã... São centais falas dos dez anos, né? Que levam a gente até 2019, esses períodos proféticos. Os períodos proféticos também... Na ideia baseada de alfa e ômega, né? Os 126, 151, esses números proféticos mesmo. Também a gente tem... Ah, e o 9 de novembro em si, né? E tudo isso a gente tem e culmina na chegada ali de 2019. Então, a gente tem... Tem esses paralelos aí. A gente tem mensagens que são o fundamento aí para as nossas mensagens, né? Então, quando a gente bota essas duas estruturas uma do lado da outra, né? Fazer essa comparação aí e tal, a gente vê que elas são similares, né? Mas por quê? Quando a gente olha para elas, por quê? Na verdade, não porque elas são similares, mas na verdade, porque elas são diferentes. não vale dizer para mim, assim, se eu estivesse perguntando de fato, é que uma tem cinco e a outra tem dez, né? Isso não seria um argumento válido agora. Mas quando a gente olha para entender um pouco melhor sobre as diferenças, seria o quê? Os cinco argumentos ali na história milerita, eles são de natureza interna, né? Eles estão abordando coisas em relação à igreja de Deus. E quando a gente olha para os dez que a gente tem, que a gente diz ter nessa, na nossa linha, na nossa dispensação, a gente vê que ele tem uma combinação de elementos internos e elementos externos, né? E ainda assim, com uma ênfase nos elementos externos, né? A gente tem mais, vamos dizer assim, a gente teria mais cinco, para formar os dez, a gente teria mais cinco e eles seriam com essa ênfase externa. E por que que isso acontece, né? Por que que a gente tem essa ênfase maior ali nos nossos assuntos nos leristas e nos assuntos religiosos? Por que que a gente tem mais assim nos assuntos externos? Por que a gente tem que falar tanto dessa questão política, o lado que a gente tem que saber, direita, esquerda, todas essas coisas, né? Para a gente começar a entender um pouco melhor, a gente pode olhar a princípio para os capítulos que são, vamos dizer assim, a base para as mensagens. Alguém sabe me dizer, assim, alguém lembra qual capítulo de Daniel, já estou vendo a dica que é em Daniel, que a gente olha para falar da história milherista? Ali que Miller olhou e descobriu, descobriu ali a segunda vinda, alguém gostaria de dar um palpite? Alguém lembra? Qual o verso bíblico de Daniel? Eu acho que Daniel capítulo 8, só que eu não lembro qual é o verso. Também não sei se é esse o capítulo. Está ótimo mesmo. 8, 14. Óbvio. 8, 14. Tinha que falou? Sim, sim. Muito obrigada, linda. Obrigada. Isso mesmo. Daniel 8, 14. Obrigada a vocês que responderam. E quando a gente fala, então, da nossa mensagem, qual seria o verso bíblico básico, da base mesmo, para também de Daniel? Se alguém quiser dar um palpite. 11, 40. Isso aí, Pedro. Muito obrigada. Daniel 11, 40. Exatamente 40, 45. A gente está falando ali do Reino Norte, da conquista do mundo antes da segunda vinda de Cristo, ali do Decreto Mical, essa coisa. Acontecimentos externos, queda e ascensão ali de reinos. A gente está falando disso, em Daniel 11, 40, 45. E por bastante tempo, para a gente falar das diferenças, das mentais, a gente tem ensinado ali que a besta com chifres de cordeiro, o Sexto Reino ali nos Estados Unidos. E esses dois chifres, eles são o segredo da força dele, da força desse cordeiro aí, do cordeiro. E quais são os chifres? Aí é uma pergunta que eu também gostaria que alguém relembrasse para a gente, quais são os chifres? São dois. protestantismo e republicanismo. Exatamente. Obrigada, Jirenil. Exatamente isso, republicanismo e protestantismo. Ela fala sobre isso no Grande Conflito, né? E esse Sexto Reino, ele não chega ao fim, não tem como chegar ao fim sem que esses dois chifres caiam, né? E aí, de fato, ele vai falar como dragão. Ele não tem como falar como dragão se os dois chifres não caem. Então, o primeiro chifre, eu acho que eu saí de novo, né? Ah, apareceu. O primeiro chifre, que é o protestante, ele é o primeiro que cai, né? E ele cai lá na história milherita mesmo, lá no 19 de abril, que a gente geralmente marca 19 de abril. 19 de abril. Esse chifre, ele está lidando ali mais com a igreja, né? Ele com essa natureza religiosa, esse caráter, é da mensagem daquele tempo mesmo, né? O segundo chifre, que é o republicano, né? O republicanismo, ele cai na nossa história. A gente, assim, pode me corrigir se eu estiver errada, mas até onde eu sei, a gente marca ali no 11 de setembro e também em 2016, né? O 11 de setembro é uma questão do lado patriota e tal. E 2016, quando o Clinton, ela perde ali as eleições e, de fato, a gente não tem mais volta, né? Trump ganha e o barco está fadado a naufragar. Então, o chifre republicano, ele é o Estado, ele está lidando com a política. O foco todo dessa história é essa, né? E aí, algumas pessoas dizem, assim, até agora, né? Assim, essa apresentação do Anselmo Tábua, ela já tem um certo tempo, Já tem um ano e pouquinho, mas até agora a gente pode dizer que muitas pessoas ainda que não pode ser do movimento ou fora do movimento e tal, que dizem que a gente deve ficar mais longe da política, que isso não é da nossa conta, que política e religião não se misturam, que a gente não deve falar sobre isso, isso gera conflita, não é cada um tem sua opinião e deve guardar pra você. A gente escuta bastante isso até agora, né? Que a gente tem que focar ali na Bíblia, no assim, diz o Senhor, no que está escrito na palavra. São essas coisas, né? Às vezes, até que as notícias não são tão necessárias, porque é globo lixo, essas coisas, né? A gente não é desse mundo, não interessa isso pra gente, o nosso partido não é daqui, o nosso partido é celestial, então não tem nada que vá mudar e tal, várias coisas assim, né? Eu acho que isso é, todo mundo escuta isso até agora. Mas, João Batista ele não tinha, por exemplo, por exemplo, João Batista, né? Que é que eu quero dar o exemplo dele. Ele não tinha como falar ali do Messias, de um Douro, se ele não soubesse a mensagem que ele deveria pregar, né? E em qual momento ele devia pregar, entende? Então, contrariando algumas pessoas, nós somos, sim, requeridos a saber o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo à nossa volta? Somos requeridos a saber o tempo em que a gente está vivendo, qual mensagem a gente vai ter que proclamar, né? E entender, de fato, assim, em geral, o que está acontecendo no mundo hoje, né? Onde a gente está vivendo. Deixa eu ver aqui. Entender essa questão de, só complementando, né? De direita, de esquerda, para onde eu vou, essas coisas. Por quê? Porque tudo isso, ele, isso tudo está preparando a gente, é... Deixa eu ver aqui. Tá. É porque eu me perdi aqui no meu documento, mas já me encontrei. Então, falei de esquerda e de direita, né? Que a gente deveria saber mais ou menos, mais ou menos, a gente deveria saber o que é, que lado a gente teria que estar, né? Porque o lado dessas ideias políticas, né? Elas vão estar ou não de acordo com o que Deus, é... De acordo com Deus, né? Porque tudo que está acontecendo, é... Está preparando a gente para quê? Para o decreto dominical, né? E a gente sabe que o decreto dominical é uma coisa externa. Então, tudo que está acontecendo vai combinar no decreto dominical. Então, a gente tem que entender isso, senão a gente vai, de fato, não estar... Não vai estar entendido... Se a gente não está entendendo do tempo, da mensagem que a gente tem que dar do que está acontecendo no mundo, a gente não vai conseguir enxergar o decreto dominical, né? E a gente já entende que o decreto dominical já não é do jeito que a gente achava até um tempo atrás. Então, para alguns, isso ainda pode ser fechado, um choque, mas é a verdade, né? É importante a gente saber identificar a verdade em qualquer aspecto, né? Isso é muito importante. A Anseltais, ali na Campal da Alemanha, ela levou um assunto para a gente, sim, bem importante e que até passou um pouco despercebido por alguns, né? Durante os anos aí. E ela leva a gente lá para a guerra lá que teve... A Guerra Civil dos Estados Unidos de 1861 a 1865, né? E ali, quando a gente entra naquele mundo daquele tempinho ali da guerra, era uma guerra entre o Norte e o Sul, né? E eles estavam ali discutindo algumas questões sobre a escravidão, se era pecado, se não era, posso ser escravo? Não posso. Como funciona, né? E aí o Norte falava o quê? Não, escravidão é pecado, não podemos ser escravos. Mas o Sul dizia, olha, pode sim, porque eu posso provar com a Bíblia, se você está dizendo que é pecado, eu vou dizer aqui com a palavra de Deus que, não, eu posso sim ter um escravo, eu posso escravizar povos. Então, o Sul, você está... O que alguém do Sul falaria, tipo, o Norte tem que abrir mão da Bíblia e da religião ou ele tem que adotar a nossa versão sobre escravidão. Por quê? Porque estava escrito, né? Os dois tinham ali o Novo Testamento e o Velho Testamento, mas a gente percebe que cada um lia de uma forma, interpretava de uma forma, cada um tinha uma metodologia e ter a sua metodologia é importante porque é ela que vai te guiar no caminho e esse caminho que você está guiando supostamente é para o céu, né? Se você tiver uma metodologia errada, o caminho vai estar errado, então o destino final vai estar errado. Tem um artigo que até a Ancia Therese também cita. Ela cita, é um artigo do Austin Post, eu não lembro, eu acho que ele é de 2019, que tradução, vou ler a tradução só, vou ler em inglês, eu até posso passar o link se alguém não tiver, e ele é assim, o título grande, Os rebeldes razoáveis, e aí o subtítulo diz, que os conservadores dizem que abandonaram a razão e a civilidade, os conservadores dizem que nós abandonamos a razão e a civilidade, o Velho Sul usava da mesma linguagem para defender a escravidão, esse é o título aí do artigo, que é de 2019. Ela fala ali que ela tem uma sensação, um déjà vu, toda vez que ela lê uns argumentos, por quê? Porque são os meios argumentos que o Sul usava naquele tempo, e a gente não tem tanta familiaridade, então acaba que a gente não percebe tanto, realmente. Mas se a gente estudar mais, a gente consegue captar, sabe? O estudo realmente é muito importante. Então, continuando aqui, o artigo que ele vai abordando e vai falando que o Sul, raramente ele chegava e dizia que a escravidão era uma coisa boa, que as pessoas negras não eram iguais às pessoas brancas. Eles diziam que eles eram defensores da razão, da liberdade da expressão, os argumentos ali do Sul diziam que eles eram o quê? Guardadores da fé, eles eram os mártires, porque eles se dedicavam, eles estavam ali guiando a liberdade, o direito das minorias, mas a minoria ali do Sul está na perseguida branca, né? Ali o Sul, ele vem ressaltando a ideia de que a esquerda não deixa que eles expressem suas opiniões por serem diferentes. Não sei se isso soa familiar para vocês, mas para mim soa um pouco familiar. A escritora também, a autora, ela apontou ali que a Fox News é o canal conservador, mas que ele é bem assistido ali ali na América do Norte, ele é muito assistido, ela cita também o livro de um advogado que é um tal de Ben Shapiro, não tenho certeza como se pronuncia, que ele é um advogado, um comentarista político, ele é da ala conservadora e também fala do Jordan Peterson, que é um psicólogo conservador, fala que eles são muito recomendados, um deles tem um best-seller ali no New York Times, os vídeos são muito recomendados no YouTube, essas coisas todas, eles estão ali, os conservadores controlando a TV, a Suprema Corte, o Senado, a Presidência, eles estão ali na nata, O Sul, ele não se via, ainda no artigo, ele não se via como um impressor, mas como aquele que é oprimido, que eles eram isolados, envergonhados, porque eles tinham o direito de pensar e pensar livremente, que os nortistas, segundo eles, os humilhavam por causa das suas crenças, Lincoln, ele ali luta durante, bem forte, duramente ali, não contra aqueles que apoiavam a escravidão abertamente, mas contra alguns políticos que defendiam a escravidão, dizendo que eles eram atados pelo dever de defender os direitos do Sul como se fosse um princípio americano de escolher abertamente como viver. Então, o argumento ali feito pelo Sul é idêntico ao que esses políticos, conservadores que eu citei há pouco, advogados e tal, fazem hoje, de eu tenho o direito de me expressar, você está me oprimindo porque eu tenho direitos, eu tenho a liberdade de, por exemplo, se eu lhe com uma nota, foi acho que em 2015, depois que veio mais a questão do casamento homossexual ser aceito, o casamento civil nos Estados Unidos, em algum momento eu vi alguém falando de uma matéria e era basicamente isso, de que ah, o fulano que tem uma doceria e faz bolos de casamento não quis fazer o bolos de casamento para o casal que era homossexual porque ele tem o direito de não fazer nada para um homossexual porque é a criança dele. então assim, um pouco pervertido, não a ideia de liberdade dele. Então assim, eu, você, todos nós já escutamos algum tipo de argumento desse hoje, né, ontem. Ele está aí, está presente, sabe? Além desse jornal, a Ancientez, ela também cita uma entrevista que o Putin deu e aí parafraseando aí o que ele falou, ele diz basicamente que a América tem recebido bastante imigrante e que ele entende que a população branca e cristã está sendo a minoria, que o mundo está passando por uma dramática mudança e ele não diz se é bom ou se é ruim, mas ele está ali questionando porque agora os cristãos são a minoria e aí ele fala que precisam o quê? Preservar a cultura europeia ali da Rússia, ele vai semeando essa ideologia de supremacia branca, cristã, heteronormativa, tudo isso há muitos anos, né, porque ele está no poder há mais de 20 anos, então ele já virou o que ele fala é lei ali, né, ele é, tem uma hora que nessa entrevista, assim, ele diz que falando sobre o mundo católico, né, que sempre existiram problemas e tal, e aí quando ele fala assim, existir problemas, ele está direcionando para aqueles casos de abuso sexual, né, de menor de idade dentro do 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 sistema católico, e ele fala, ok, existem problemas, mas a gente não pode deixar que esse, pode exagerar esses escândalos, a gente não pode deixar que isso destrua a igreja católica, às vezes, ele fala, às vezes tem a sensação que esses liberais estão usando alguns problemas que tem na igreja católica como uma ferramenta para destruir a própria igreja, e isso é incorreto e perigoso, gente, o que ele falou, eu não sei de quando eu sempre vi, mas o que ele falou é uma coisa que eu escuto com palavras um pouquinho diferentes, um pouquinho modificadas aqui ou ali, mas é uma coisa que a gente escuta, eu acho que quase que diariamente, né, todo mundo lembra do Steve Bannon, né, a gente tem falado bastante dele, depois que eu começo a falar dos assuntos externos, né, e ele, ele falou uma vez, assim, você luta pela liberdade e eles te chamam de xenofóbico, você luta pelo seu país e eles te chamam de racistas, deixem que se chamem de racistas, usem isso como medalha de honra, ele diz isso, então assim, dá para entender o que ele fala aqui, ele está dizendo basicamente assim, os refugiados, negros, latinos, todas essas pessoas que não são brancas, que não são do padrão, eles que lutem, né, vamos manter aqui a nossa branquitude, o nosso cristianismo, as nossas regras, os nossos privilégios e ponto, ele está dizendo isso, quando a gente fala dele, a gente também até pega um pouco daquela, da empresa, né, que ele por algum tempo ali foi, que ele trabalhou, aquela quimbra de analítica, e ela foi investigada, né, e em algumas filmagens, eles falam como eles manipulam a massa através da internet, inclusive aqui no Brasil, né, e ele tem um trechinho que fala assim, cuidamos de todos os elementos da campanha, não é interessante concorrer em uma eleição com papos, porque na verdade, é tudo sobre emoção, qualquer que seja mesmo a mensagem política, sutileza é a chave, tem que acontecer sem ninguém pensar que se trata de uma propaganda, porque no momento que se entende que é uma propaganda, a próxima questão é quem publicou isso, então, a gente não está saindo do assunto, a gente ainda está dentro do assunto, só que a gente agora começa a entrar numa outra vertente desse assunto, porque ele está manipulando a massa de acordo com o que a gente estava falando anteriormente, com os princípios que ele acredita, e os princípios que ele acredita são os princípios de que o que o Sul falava, de que não, eu posso sim ter escravos, é nesse sentido assim, tem um professor de história da Universidade de Yale, que ele deu uma entrevista para um canal no YouTube, eu acho, e ele escreveu um livro falando sobre o fascismo, mais ou menos como é que ele funciona e tal, e aí ele diz que assim, perguntam para ele, ele lançou o livro em 2018, então é bem recente o livro, e perguntam para ele por que ele lançou esse livro, e aí ele responde assim, nós temos um movimento global ultranacionalista de extrema direita acontecendo em vários países, Bolsonaro no Brasil, e eles se alimentam uns dos outros, então penso que agora é muito importante deixar as pessoas alertas das características do fascismo, e aí ele fala algumas coisas mais sobre o fascismo e tal, meu intuito aqui não é falar em si do fascismo, mas, porque assim, entender o fascismo não é uma coisa tão fácil, porque ele é muito contraditório, ele não tem uma base, uma base assim, forte, porque aqui é contraditório não tem uma base, né, então, você pode ter uma coisa e caracterizar como fascismo, mas se você tira uma dessas características, o fascismo ainda continua, mas por que que eu estou querendo falar um pouquinho do fascismo, falar do fascismo, né, não dele em si, mais falar, meio paradigma agora, porque tudo, tudo que a gente tem visto, a gente falou de Bannon, a gente falou um pouquinho da supremacia branca, de escravos, um pouquinho do que a gente abordou antes, isso a gente viu lá na guerra civil, e a gente tem visto os mesmos argumentos até hoje, a gente não tem a guerra como antes, né, mas, porque a nossa guerra é uma guerra de informação, então, acho que é muito mais importante a gente conseguir identificar o lado fascista das coisas, né, porque, tudo, como a gente falou um pouquinho antes, tudo que a gente está vendo acontecer no mundo, vai levar a gente até o decreto, né, e se a gente tem a metodologia, uma metodologia errada, se a gente segue essa metodologia, a gente vai para um caminho, e esse caminho, no fim, não vai ser o céu, né, e eu acho que o objetivo de todo mundo é, de fato, ir para o céu, seguir o caminho que Deus está traçando, então, a gente vê argumentos hoje, dentro da igreja, ou fora da igreja, que dizem que estão levando a gente para o caminho do céu, mas, na verdade, não estão, sabe, eu vou ler só um negocinho que eu escrevi, e a gente vai entrar num livrinho, o fascismo, ele está em ascensão no mundo, né, e tem usado a internet para crescer, para espalhar ódio, cada dia mais a gente vê notícias sobre apoiadores abertos aos sistemas, aos sistemas, aos sistemas, assim, autoritários, que tiram a liberdade da outra pessoa, e ainda assim, eles estão dizendo que eles estão defendendo a liberdade, e a gente consegue entender que com a mensagem a gente conseguiu compreender que não é bem assim, que a pessoa que está falando de liberdade está falando de uma forma pervertida, né, então, eu tenho um livrinho, não sei se dá para vocês verem, ele é bem curtinho, gente, pequenininho, eu achei ele bem interessante, o nome dele é Fascismo Eterno, é do Humberto Humberto Efe, sim, eu vou ler uns pedacinhos para acrescentar mesmo no assunto, eu acho que dá para entender um pouquinho melhor sobre as características do fascismo que a gente está vendo em ascensão hoje, mas a gente não consegue identificar que faz parte dos mesmos regimes que Hitler pregava, que Mussolini estava pregando, que Franco pregava, entendeu? Então, vamos ler uns pedacinhos desse livro, olhar aí o que o Humberto fala, porque Humberto, ele viveu na época de Mussolini, ele nasceu em 1932, então ele viveu dentro desse regime fascista do Mussolini, até uma boa parte da sua vida, e esse livro, na verdade, ele não era um livro, ele foi publicado em 1995, um pouquinho depois de uma conferência, porque na verdade foram palavras ditas em uma conferência de uma faculdade, e um pouco depois foi publicado como um livro, e aí ele vai contando um pouquinho da experiência de como ele descobriu o significado da palavra liberdade, então, eu vou ler uns pedacinhos para vocês, assim, vai ficar talvez um pouco solto, mas eu acho que vai dar para entender, ele é bem pequenininho, eu anotei 300 mil páginas aqui, mas como ele é tão curtinho, olha, é assim ainda, então eu recomendo depois que vocês leiam, que vai ser bem legal, então assim, a primeira coisa que eu quero falar aqui é, estamos aqui para recordar o que aconteceu e para declarar solenemente que eles, entre aspas, não podem repetir o que fizeram, mas quem são eles? É a questão, quem são eles? Se pensamos ainda nos governos totalitários que dominaram a Europa antes da Segunda Guerra Mundial, podemos dizer com tranquilidade que seria muito difícil que em circunstâncias históricas tão diversas retornassem sobre a mesma fórmula, sobre, falei sobre, se o fascismo de Mussolini tinha como base a ideia de um chefe carismático, corporativismo, a utopia do destino fatal de Roma, a vontade imperialista de conquistar novas terras e um nacionalismo exacerbado, o ideal de uma nação inteira uniformizada pelos camisas negras e a recusa da democracia parlamentar, o antissemitismo e algumas outras coisas, então não temos nenhuma dificuldade para admitir que a Aliança Nacional, nascida do movimento social italiano, é certamente um partido de direita, mas temos muito pouco a ver com o velho fascismo. Pelas mesmas razões, mesmo preocupado com vários movimentos neonazistas ativos aqui, ali, na Europa, inclusive na Rússia, não penso que o nazismo em sua forma original esteja ressurgindo como um movimento capaz de mobilizar uma nação inteira. Contudo, embora os regimes políticos possam ser derrubados e as ideologias criticadas e destruídas, destituídas de sua legitimidade, legitimidade, estava errado, por trás de um regime e de sua ideologia é sempre um modo de pensar e sentir uma série de hábitos culturais com a nebulosa de instintos obscuros e pulsões insondáveis. Existe, então, outro fantasma que ronda a Europa. Então, aqui ele está falando, olha, existem vários regimes totalitários aí no mundo e tal, mas eu acho difícil que ele vá se ressurgir da mesma forma. Como a gente fala do sexto reino e do sétimo, que ele é, são a mesma coisa, mas ele, quando a cabeça é cortada e tal, tem essa ferida de morte, ele vai e ressume de uma nova forma, mas ele não deixa de ser quem ele é, porque a essência é o mesmo. Não sei se deu para entender. Uma outra parte. Mussolini não tinha qualquer filosofia, tinha apenas uma retórica. Começou como ateu militante para que, para em seguida assinar a concordata com a igreja e confraternizar com os bispos que bem diziam os guardalhetes fascistas. Em seus primeiros anos anticlericais, segundo uma lenda plausível, pediu certa vez que Deus o fulminasse ali mesmo para provar sua existência. Evidentemente, Deus estava distraído. Nos anos seguintes em seus discursos, Mussolini citava sempre o nome de Deus e não desdenhava do epíteto homem da providência. Pode-se dizer que o fascismo italiano foi a primeira ditadura de direita que dominou um país europeu e que em seguida todos os movimentos análogos encontraram uma espécie de arquitetivo comum no regime de Mussolini. O fascismo italiano foi o primeiro a criar uma liturgia militar, um folclore e até mesmo um modo de vestir, conseguindo mais sucesso no exterior do que Armani ou Versace. Foi somente nos anos 30 que surgiram movimentos fascistas na Inglaterra, Letônia, Estônia e ele vai citando alguns lugares que foram criados, inclusive na América do Sul e ele diz ainda para não falar da Alemanha. Então ele vem e fala assim, olha, o Mussolini não tinha base nenhuma, ele não tinha muita, ele não tinha filosofia, ele não tinha o quê? Ele foi lá e criou alguma coisa, ele era eleofante, ele tinha aquela retórica dele, ele conquistava as pessoas por falar, né? E quem fala demais às vezes e fala bem conquista muita gente, né? A gente vê vários exemplos disso. O fascismo italiano convenceu muitos líderes liberais europeus de que o novo regime estava realizando interesses, reformas sociais, interessantes reformas sociais capazes de fornecer uma alternativa moderna, modernamente revolucionária à ameaça comunista. Gente, todo mundo acha que já escutou sobre ameaça comunista, né? Tudo é comunista. Misericórdia. Se você está na faculdade de filosofia, você é um comunista, é super grande. Eu acho que isso é comum da gente escutar, né? Estar do kit gay, várias coisas, né? Comunista, não pode. Qualquer faculdade que tem, você vai virar para virar maconheiro e sair do caminho. É basicamente isso que dizem, eu já escutei. 30 anos aqui. Contudo, a prioridade histórica não me parece ter razão suficiente para explicar por que a palavra fascismo se transformou numa sinédope, uma determinação, uma denominação de parte para o todo, né? Uma coisa até que o Mancão Parmini fala em uma estuda que ele tem de Campalha. Para os mais diversos movimentos totalitários, não adianta dizer que o fascismo continua em si, continha em si todos os elementos dos totalitarismos sucessivos em estado quintessencional, por assim dizer. Ao contrário, o fascismo não possuía nenhuma quintessência e nem sequer uma só essência. O fascismo era um totalitarismo que fosse uma coisa meio embaçada, meio sem foco. O fascismo não era uma ideologia monolítica, mas antes uma colagem de diversas ideias políticas e filosóficas, um alveário de contradições. No curso daqueles 20 anos, a poesia dos herméticos representou uma reação ao estilo pomposo do regime. Esses poetas tinham permissão para elaborar seus protestos dentro da Torre de Martim. O sentimento dos herméticos era exatamente o contrário do culto fascista do otimismo, do heroísmo. O regime tolerava essa divergência evidente, embora socialmente imperceptível, porque não dava atenção suficiente a um jargão tão obscuro. O que não significa que o fascismo italiano fosse tolerante. Uma pessoa, que eu não vou saber como te é o nome, foi mantida na prisão até a morte. Dois irmãos foram assassinados. A liberdade de imprensa foi suspensa. Os sindicatos desmantelados. Os dissidentes políticos confinados em ilhas remotas. O poder legislativo se tornou pura ficção. E o executivo que controlava o judiciário, assim como a mídia, promulgava diretamente as novas leis, entre as quais a defesa da raça. Então, o apoio formal italiano ao holocausto. A imagem incoerente que descrevi não era devido à tolerância. Era um exemplo de desconjuntamento político e ideológico, mas era um desconjuntamento ordenado, uma confusão estruturada. O fascismo não tinha bases filosóficas, mas, do ponto de vista emocional, era firmemente articulado e a alguns arquetipos. Chegamos agora ao segundo ponto da minha tese. Existiu apenas um nazismo e não podemos chamar de nazismo o falangismo hipercaótico de Franco, pois o nazismo é fundamentalmente pagão, politeísta e anticristão ou não é nazismo. Com o fascismo, ao contrário, é possível jogar de muitas maneiras sem que mude o nome do jogo. acontece com a noção de fascismo aquilo que acontece com a noção de jogo. Eu vou botar para vocês porque essa parte pode ficar eu falando, 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 pode ficar um pouquinho confuso. Vou tentar compartilhar minha tela. Deixa eu aumentar isso aqui. Só para eu ler e vocês conseguirem visualizar, porque às vezes eu acho que isso ajuda. E aí, só para vocês observarem os quadradinhos enquanto eu falo para ficar um pouco melhor do entendimento, tá bom? Não é nada demais, não. então ele está falando ali, ele mostra essa contradição dentro do fascismo, né? De que eles têm ali alguém contra, mas não fazem nada, mas ao mesmo tempo fizeram com outra pessoa, então eles tinham isso. E aí ele tenta explicar um pouco melhor sobre essa construção ali deles, né? E aí ele diz que é como se fosse um jogo. Um jogo pode ser ou não competitivo, pode envolver uma ou mais pessoas, pode exigir alguma habilidade particular ou nenhuma, pode envolver dinheiro ou não. Os jogos são uma série de atividades diversas que apresentam apenas semelhanças de família. E aí ele vem e dá para a gente esses dados, né? Temos quatro quadradinhos, cada um com um grupinho de letras. E aí vamos lá. Suponhamos que exista uma série de grupos políticos. O grupo 1 é caracterizado pelos aspectos ABC, o 2 pelos BCD e assim por diante, né? O 2 é semelhante a 1 na medida em que os dois aspectos têm os dois aspectos em comum. O grupo 3 é semelhante ao 2 e o 4 é semelhante a 3 pela mesma razão. Note-se que o grupo 3 também é semelhante a 1, tem em comum aspecto C. O caso mais curioso é dado pelo 4, obviamente semelhante ao 3 e ao 2, mas sem nenhuma característica em comum com o 1. contudo, em virtude da ininterrupta série de decrescentes e similaridades entre os grupos 1 e 4 permanecem por uma espécie de transitoridade ilusória um ar de família entre o 4 e o 1. Então o que ele está dizendo assim? A gente tem esses quatro grupos todos compostos por letras ABC, BCD, CDE, DF. A gente vê semelhanças neles. Então assim, o grupo 1 ele tem o B, o grupo 2 também tem. Então, mas o C, o 3, o 3 tem o CDE, que não tem no 4, mas ainda assim eles têm uma semelhança. Então o 2 ele tem BCD, o 1 tem ABC. E aí, eu não tenho, o 2 tem características parecidas com o 1, mas não tem todas. Então assim, ele está dizendo que o fascismo é como um jogo porque eu posso tirar elementos e eu não estou destruindo, eu continuo com a mesma característica. Não todas, mas ou a maioria ou uma ou duas e isso não descaracteriza a essência ali do fascismo, desse regime totalitário. O termo fascismo adapta-se a tudo porque é possível eliminar de um regime fascista um ou mais aspectos, ele continuará sempre a ser reconhecido como fascista. Tirem do fascismo o imperialismo e teremos Franco ou Salazar. Tirem o colonialismo e teremos o fascismo balcânico. Acrescentem o fascismo italiano, um anticapitalismo radical, que nunca passam no Mussolini, e teremos um dos mais respeitados gurus fascistas, Július Évola. E aí ele vai dando, ele fala algumas coisas e ele dá umas características desse regime. Uma das características ele fala que é o culto da tradição. Depois ele fala que esse tradicionalismo implica em recuso da modernidade. E aí ele diz que tanto os fascistas quanto os nazistas eles adoravam a tecnologia, enquanto os pensadores tradicionalistas em geral rejeitam como negação dos valores espirituais tradicionais. Contudo, embora o nazismo tivesse orgulho dos seus sucessos industriais, seu elogio da modernidade era apenas o aspecto superficial de uma ideologia baseada no sangue e na terra. A recusa do mundo moderno era camuflada como condenação de modo de vida capitalista, mas referia-se principalmente à rejeição do espírito de 1789, teve ali aquela queda da Bastilha e tal, e 1776. O iluminismo e a idade da razão eram vistos como o início da depravação moderna. Nesse sentido, o urfascismo, que é outra forma que ele chama fascismo eterno, pode ser definido como irracionalismo, e aí ele fala que esse irracionalismo também depende do culto da ação pela ação, que diz que a ação é bela em si e, portanto, deve ser realizada antes de e sem nenhuma reflexão. Da declaração atribuída à... não sei como fala... Quando ouço falar em cultura, pego logo a pistola. A uso frequente de expressões como porcos intelectuais, cabeças oucas, esnobes radicais... ele fala que os intelectuais fascistas oficiais estavam empenhados principalmente em acusar a cultura moderna e a inteligência liberal de abandono dos valores tradicionais. Então, você vê assim... Eu ainda teria mais coisa para ler, mas eu acho que fica um pouco chato. Vocês podem ler depois o livro, muito interessante. E existem outros também, né? Então, ele está sempre falando ali dessa questão do fascismo e da ideia de que, apesar de não existir mais o Mussolini, o Franco, o Hitler e tal, não quer dizer que isso terminou, sabe? A gente vê aí... Na nossa mensagem, a gente tem visto bastante sobre essa questão externa e falando muito da ascensão da direita e de como a direita clama ser a certa, a vítima que está defendendo os valores da família, a que está defendendo o direito da criança, o direito do bebê, o direito de tudo. E que eles têm direito de falar e que eles... Várias coisas, né? E aí, a gente observa um pouquinho os outros regimes que já aconteceram, que são regimes fascistas, totalitários e assim por diante. E a gente vê semelhanças neles, né? E não estou dizendo que é idêntico, é como um fractal. O fractal, ele não é idêntico, né? Mas ele tem a estrutura ali semelhante, né? A gente vê ali em 144 mil, a gente tem os fractais, o César, o Leviton e o Netneu. Não são exatamente iguais, mas eles têm a estrutura. Então, assim, eu queria trazer esse pensamento aí para a gente entender um pouquinho mais sobre esse regime. O fascismo eterno do Humberto Epple. então eu queria trazer um pouco mais, para a gente entender um pouco mais sobre esse regime, que é um pouco complicado. Por quê? A gente viu por que é complicado. Porque ele é uma coisa, mas ele não é nada. Ele tem uma retórica, mas ele não tem uma base. Ele aceita o seu adversário, mas na verdade ele está matando o seu adversário. Então, fica um pouco confuso, é complicado um pouco de entender. E aí, a gente precisa entender essas coisas, a gente precisa olhar para a nossa história passada, olhar tudo o que aconteceu, para que a gente consiga identificar de forma correta o que está acontecendo agora, para a gente não cair do lado errado. Entender a metodologia que a gente usa, porque senão a gente vai cair, vai acabar caindo do lado errado. A gente não pode esquecer que a gente está dentro de uma guerra de informação, que a nossa história é um pouco diferente, porque a nossa guerra é uma desinformação, mas a gente não vai estar se batendo. A gente não vai ter camisas negras por aí, igual tinha o Mussolini andando pela rua e silenciando, falando, e todo mundo tendo que falar para o camarada. Mas é informação. Eu acho que isso é muito mais violento do que vir alguém e atingir a minha cara com um soco. Porque quando você não entende uma coisa, você é sequestrado da sua realidade, sabe? e todas as vezes que a gente escuta alguém falar algumas coisas assim, a gente vê hoje, a gente consegue compreender, porque até ontem a gente também não estava conseguindo. A gente vê como a gente estava preso numa realidade, preso num entendimento de Deus que não era correto. Então, o Trump, por exemplo, ele está na nossa cara ali que ele é ruim e tal, mas para algumas pessoas, não. Eu só queria frisar mesmo mais uma vez que é importante a gente estudar a metodologia e entender a metodologia porque senão a gente não vai compreender mais nada porque, é o que eu falei algumas vezes, a gente, a metodologia leva a gente num caminho e esse caminho tem um fim, o fim seria o céu, né? Se a gente tem uma metodologia errada, o nosso caminho vai ser errado, então a gente não vai chegar no céu, entende? É importante a gente saber e é importante saber a mensagem que a gente tem que entregar, o momento que a gente tem que entregar, todas essas coisas. Então, fica essa ressalva, a gente é capaz de discernir a verdade ou pelo menos a gente deveria porque a gente tem as armas para isso, né? A gente precisa entender que tudo que fere os direitos individuais, os direitos da nação e tal, os direitos que são garantidos numa Constituição, tudo que fere é ruim e é inevitável para a gente entender isso que a gente estude sistemas de governo, que a gente estude sobre a história que passou, que a gente encontre os fatos, sabe? porque é isso que a gente precisa ir de encontro com os fatos, porque contra fatos não há argumentos. Deixa eu ver. A gente precisa discernir sobre, por exemplo, aqui no Brasil, o que Bolsonaro está falando. Tudo que ele fala a gente precisa entender porque senão a gente vai daqui a pouco dizer que a gente vai virar jacaré mesmo porque vai tomar a vacina, né? Eu não virei, já tomei as duas doses, caso alguém ainda tenha dúvida. Então, assim, é complicado para você ver, né? A gente teve muitos memes aqui falando sobre sobre essa questão de jacaré e tal. É engraçado, até é engraçado, mas é um assunto muito sério, entendeu? Porque muita gente não quer se vacinar porque acha de verdade que vai virar um jacaré, gente. Você vê como é importante a gente estudar, né? Compreender da forma correta porque senão a gente realmente está perdido. E aí, para finalizar, finalizar tudo mesmo, só quero lembrar de uma coisa que a Thais abordou em um estudo aí, já tem um tempinho também, que ela fala sobre os dois grandes mandamentos, né? Que é amar a Deus e amar ao próximo. E qual saiu fazer de amar ao próximo? Por quê? A gente vê em... É o quê? É João? Primeiro João? Em 24? Não consigo me recordar agora do verso. Mas fala que a gente... tem essa ênfase de amar ao próximo porque amar ao próximo é amar a Deus. Obrigada, Carla. João 4, 20. Porque amar ao próximo é amar a Deus. Porque se a gente não ama a quem a gente pode ver, imagina a quem a gente não vê que é Deus, né? Se eu não consigo amar o meu irmão, se eu não consigo compreender, se eu não consigo entender que o homossexual ele tem o direito de amar quem ele quiser e que eu tenho o dever de amar essa pessoa, independente das escolhas dele, eu tô entrando num caminho um pouco perigoso, sabe? Porque... Quando a gente pensa no caráter de Deus, a gente não pode ver que ele é uma pessoa que vem pra te machucar, te punir, pra te colocar no inferno. Porque ele não faz isso, entende? Ele vem... Quando ele vem e o porquê que ele vem é simplesmente pra trazer salvação, pra ensinar a gente como pra trazer salvação, ele não vem pra acabar com a vida de ninguém, ele vem pra que todos tenham vida e tenham vida em abundância e tenham vida eternamente. Então, era basicamente isso que eu queria falar, espero que tenha dado pra compreender alguma coisa. Se ficou um pouquinho confuso, assim, podem me mandar mensagem, o número tá no grupo no grupo lá do WhatsApp e... É isso, gente, se alguém... A gente ainda tem uns três minutinhos, se alguém quiser comentar alguma coisa, dar o seu ponto de vista, tá aberto, tá bom? Obrigada. Vou, então, finalizar com oração, tá bom? Vamos orar. Quem pudesse é de olhar, por favor. E é de olho comigo, eu vou olhar muito a parte. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por esse momento de reflexão que a gente teve aqui. Espero, de verdade, que meus irmãos consigam compreender a importância desse assunto, porque ele bate diretamente com a sua mensagem, com o amar o próximo e que, na verdade, amar o próximo é amar a Ti. Que o Senhor renova as nossas esperanças e nos ajude a seguir no caminho correto, Pai. É o que eu te peço e agradeço por tudo e nós, teu Filho amado, Jesus. Amém. e aí,